Música Música Bem, eu comecei a ver cinema desde criança Morava em Valinhos, interior de São Paulo E a minha casa, ela era paralela e junta Basicamente com uma sala de cinema E eu com 10, 8, 10, 12 anos no máximo Eu pulava o muro e ia ver os filmes Filmes que eram às vezes proibidos para menores E assim eu fui me lançando nesse processo de ver cinema Muito, aí mudei para São Paulo E lá eu fiz faculdade, etc E dentro da cidade Eu encontrei então um grupo de jovens da minha idade Que faziam um cineclube E nós fizemos então um contato direto com o cineclube E ali é que eu comecei a entender o que é o cinema Olá Eu sou Bebel Oi Foi você que telefonou, né? Foi Eu vim trazer umas fotos O Marcos diz que ia te telefonar avisando do que se trata Faz tempo que eu não vejo o Marcos, mas não tem problema não Eu sei do que se trata Sabe? Promoção, né? Deixa eu ver as fotos Senta aí Olha, essas fotos não servem para nós, não Vamos fazer um negócio diferente com você Diferente como? Diferente das outras reportagens Negócio mais, mais, mais sexy, entende? Ah E como é que você imagina? Olha, eu não tenho a mínima ideia, mas na hora a gente descobre Podia ser de chover No chuveiro Tá de gozação, é? Gozação nada, você não é a moça do chuveiro? Vamos esquecer isso, tá? Gastou, né? Você também entrou na jogada da exclusividade? O que interessa é que ganhei dinheiro Agora eu quero partir para outra Tá bom, vamos tratar disso Amanhã a gente tira as fotos, vou te dar o endereço As quatro, tá bom? Tá Nesse período de 58 até 63 A Cinemateca Brasileira Trouxe para o Brasil Os cinemas internacionais mais importantes do mundo França, Itália Estados Unidos A Alemanha e o Japão, através da migração japonesa Que tinha cinema em São Paulo Então nós aprendemos a fazer cinema vendo o conjunto geral das escolas cinematográficas do mundo Nós vimos praticamente todo o cinema mundial E isso foi uma verdadeira formação Porque nós vimos as experiências técnicas e artísticas E nós aprendemos através das culturas estrangeiras que vinham com as suas imagens e os seus sons etc. Então isso para nós foi uma coisa fundamental Todo o cinema novo dessa década de 60 Todos os anos 60 até os anos 70 praticamente Nós tivemos o melhor momento histórico do cinema brasileiro Nós estamos agora num nível muito menor E tivemos a sorte de termos à disposição uma cinemateca brasileira Que oferecia os filmes mais importantes do mundo Mesmo aqueles que não vinham para serem exibidos Vinha-se através da relação que a cinemateca tinha com a França, com a Alemanha E principalmente com a Itália E espalhassa de nada Cai fora, palhaço Cai fora Cai fora, palhaço Vai pentear macaco Vai pentear codo Vai pistola fora Cai fora, palhaço Vai embora Cai fora, palhaço Cende nada Cai fora, palhaço O que ganhamos nesse processo da vinda dos cinemas estrangeiros, a gente tomou como a coisa principal, fundamental, era não copiar. Nós fomos ver tudo aquilo que era mais importante em todos os sentidos, mas que tivemos o poder de fazer a nossa língua, a nossa linguagem. Encontramos uma maneira de fazer esse lema que chegou ao nível de competir com todos os cinemas do mundo. Mas a partir de 80 e 90, teve uma decadência, mas hoje nós estamos realmente em um nível completamente fora do sistema ideal de uma formação cinematográfica. E aí é que está o problema. As escolas não evoluíram, as escolas praticamente perderam o rumo. Elas continuam antigas. E hoje o cinema mudou radicalmente. Então, se você não criar, se você não inventar uma maneira nova de se comunicar, está perdido. E o que acontece? Para resolver o problema, se copia. Se copia do cinema americano, basicamente hoje, que domina o mundo. E aí perdemos a linguagem, perdemos a autenticidade. Nós não somos mais um cinema brasileiro. Entende? Somos um cinema que apenas copia o estrangeiro. O sargento Aniceto é um homem incansável e decidido. Neste seu jeito mole de andar, se esconde uma ferocidade sem limites. A sua preocupação neste momento é encontrar seu comandante, o tenente João Bezerra. A partir deste telegrama, começa o cerco em torno de Lampião. Eu sou o Valdemar da Maiceno Santos, o telegrafista que transmitiu um telegrama do sargento Aniceto para o tenente João Bezerra, em Pedra de Delmiro, comunicando de que Lampião estava no pasto. Em 1958, entre 58 e 60, 62, 63, nós tivemos contato com a primeira escola de cinema documentário, uma escola de Santa Fé, que foi criada pelo Fernando Birri, que é um senhor, que foi meu professor, que está vivo até hoje. Que coisa impressionante. Está com 99 quase. E ele traz para o Brasil uma coisa que nós não tínhamos, que era um formato de documentar. O documentário até o período de 58, 59, 60, e principalmente quando se implantou aqui o som e a imagem sendo refletida com o som, quando se integrou o som com a imagem, se teve então um verdadeiro desenvolvimento do cinema documentário, não dramático, mas sim um cinema que vá buscar a verdade das relações sociais, econômicas, etc. E esse cidadão chamado Fernando Birri, ele inventa um processo de formar um jovem para se encontrar com o mundo, para inventar um novo mundo, uma nova maneira de ser. E isso passou para o cinema dramático. A passagem do Fernando Birri pelo Brasil, ela influenciou muito a formação dessa geração, que é a minha e que foi, de certa maneira, responsável pelo cinema novo brasileiro. A passagem do Fernando Birri pelo Brasil, nãoляется? A passagem do Fernando Sei. A passagem do Fernando Birri pelo Brasil, ela sua própria regulamentar, ele foi a repel till e. Isto você me quer? Não éitter Stanley. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, Gosto de mim. Eu nhàia, Obrigada. A Caravana Farkas, ela basicamente reestrutura a linguagem do cinema documentário brasileiro, porque eles foram buscar justamente um mundo que nunca tinham visto. Eram jovens, são jovens, a classe média, que nunca tinham saído do Rio de Janeiro ou de São Paulo e foram chegar no norte, no nordeste brasileiro, que era um mundo absolutamente solto no espaço e era um mundo que era ignorado pelas grandes cidades. Então, essa viagem, ela foi fantástica, ela foi totalmente, remodelou totalmente todo o processo e abriu um esquema para que o cinema brasileiro fosse para frente, a tal ponto que os filmes de Nelson Pereira dos Santos, do Rui Guerra e do Glauber é resultado desse processo todo. Aos milhares, os torcedores de futebol dirigem-se para os estádios, através de trens, ônibus, automóveis e mesmo a pé, com o sol ou chuva. O futebol é uma paixão estranha que toma conta do brasileiro. Por que você vem ao futebol? Eu venho porque atualmente eu acredito que o esporte seja, como se diz, a diversão mais barata atualmente que nós temos no Brasil e é uma, vamos dizer, uma distração inocente, né? E eu venho pelo Estado, como se diz, eu acredito que o futebol, o esporte, principalmente o nosso futebol, é um ambiente que melhor se ajusta à psicologia brasileira. E tiraram de lá 19, 20 filmes, assim, já, e depois teve duas etapas. A primeira etapa foi a nossa, que nós fizemos aqui no Estado de São Paulo, no Rio, e a segunda, que foi essa viagem já com uma equipe grande gravando os nordestinos. E entrando dentro da casa deles e filmando a vida deles. E que era, para o cineasta, que é todo assim, todo cineasta sofre esse impacto, de surpresa, de surpreendente, é surpreendente. Porque nunca tinham visto uma panela de feijão que fosse de barro, entende? Nós éramos pequenos burgueses e nada mais do que isso. Manoel Nardi, é Manoel Nardi, Manoelão e Manoelzão. Aliás, por qualquer dos três, eu entendo que me chamaram. Mas o próprio é Manoel Nardi, é nome de batismo. E conhecido nesse Brasil, todos, de ponta a ponta, dentro do Estado de Minas, com os três nomes. E saí da zona da mata em 32, indo aqui para o sertão, para ganhar a vida e voltar outra vez. Nunca ganhei a vida e nunca voltei. De Maranhosa, conheci ele, numa vaquejada, que ele veio para o sertão, para fazer essa vaquejada aqui no sertão. Foi que nós tivemos a entrevista que ele teve na minha casa, um dia, viajei com ele. Conseguimos conhecimento por esse modo. Foi uma das minhas profissões aqui no norte, foi amansar tropa para os outros e mexer com boiada. Manoelzão, lendário personagem central de uma história de amor em corpo de baile, vaqueiro, contador de histórias, síntese da psicologia do homem do sertão. E depois eu também viajei pelo país. Aí a minha parte foi sair do centro, sair da cidade, que a cidade eu já conheço. E a cidade, ela periga de você obrigar-se a inventar, que não sabe inventar, porque você vive num mundo que 2 mais 2 são 4 mesmo. Então a cidade já deixou de ser um momento de criação, não é mais. E tem que ir buscar realmente um mundo novo. Essa é a única viagem que o cinema faz, desde que nasce, é essa, de cada vez ser novo. Sempre ser novo. Nunca ser paralisado. E o que está sendo paralisado é a indústria. Se não houvesse indústria, nós teríamos um cinema que fosse mais culto, mais desenvolvido. Eu hoje acordei pensando Por que é que eu vivo chorando Podendo lhe procurar Se a lágrima é tão maldita Que a pessoa mais bonita Cobre o rosto pra chorar E refletindo um segundo Resolvi pedir ao mundo Que me fizesse um favor Para que eu não mais chorasse Que alguém me ajudasse A encontrar meu amor Maestros, músicos, cantores Gente de todas as cores Faça esse favor pra mim Quem souber cantar, que cante Quem souber tocar, que toque Flauta, trombone ou clarinho Perdeu-se na verdade A coisa mais sensível Que é a relação humana A amizade Nós não temos amizade Perdemos amizade até mesmo Com os nossos amigos Deixamos de ter grupos Nessa minha geração Os jovens têm outra Mas que está toda investida Na violência No conflito E os filmes são conflituados Você não consegue encontrar Um cinema Que não tenha Uma negatividade absoluta Em relação à vida Quer dizer, a vida deixou de ser Uma coisa importante E essa Eu tenho uma total Sensação de que nós estamos Caminhando para o mal É o centro do mundo Atualmente O que nós estamos vendo aqui Eu tenho 80 anos Não, 80 não digo Tenho 80 anos de vida Mas eu tenho pelo menos 70 anos de consciência E de informação Da minha vida toda Nesse país Eu nunca vi algo Que está acontecendo Não são só os Lá O mundo árabe Não É o mundo brasileiro É o mundo americano Que vem também Com essa força Com essa total Violência absurda E o dinheiro E a grana Então você junta a grana Com a violência E você vai ver o que acontece Você vai ver o que acontece Se inscreva. Se inscreva.